Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar uma analisada aí Vocês viram que recentemente chegou o meu RG350 Que eu comprei na Black Friday lá na Shopee, em novembro E chegou direitinho, eu paguei R$175 Muitas pessoas compraram através do meu link Vou ver se eu lembro de deixar aí no card a descrição desse vídeo específico Tanto do vídeo da compra na época, da Black Friday Eu fiz até correndo, gravando tela Foi um desespero que eu acho que é um preço muito interessante Depois eu fiz recentemente o vídeo de um unboxing dele Chegando, abri ele, enfim Então eu fiz um pré-vídeo de análise do R da família, RG350 Por quê? Porque eu estou pretendendo colecionar e ter Porque eu já tenho o RG280V, o RG350P E queria um mais atual, que é o RG351 Já foi substituído, ele já foi... Já existe um novo modelo da Anbernic Que é o RG552, que é o modelo mais recente Que a Anbernic lançou agora no mercado Mas o RG351 ainda é um portátil bem parrudo Bem bonito E conta com algumas melhorias Ele foi um avanço em relação à primeira família No caso do RG350 No sentido de... Eu vou soltar aqui o vídeo pra gente começar a acompanhar No sentido de front-end Então ele traz o Emulec, que é parte do Emule Station Que roda pra Windows Emule Station, perdão Que roda em Windows E o Emulec é uma versão do Emule Station Emule Station pra Android Dispositivos Android que rodam Linux Como kernel Então ele é muito mais bonito Vocês podem ver Essa interface Lógico que isso é uma front-end A front-end em si Não influencia em nada Muitas pessoas acham que isso influencia Na performance, alguma coisa Nada disso A front-end nada mais é do que Beleza, estética Ela organiza ali as capinhas Organiza os jogos Então conforme você vai passando as suas ROMs Você tem uma prévia ali Em vídeo, né? Ou em capinha dos jogos e tal Traz uma análise ali Então ela deixa o portátil Ou o dispositivo mais bonito Organiza, traz informações Em alguns casos Não nessa daí Mas em alguns casos Traz informações dos jogos O ano de lançamento e tal Então a função da front-end é essa Deixar o joguinho O dispositivo mais apresentável Mais bonito Mais organizado E por trás Diferentemente De outros dispositivos Ele ainda roda o Gingux Uma versão Vamos dizer assim Aprimorada do Open Gingux Mais atualizada Nesse caso aí Ele está fazendo alguns comparativos De tamanho de tela Com RG350 e tudo mais Então vou voltar aqui um pouquinho Só para a gente Ilustrar o vídeo novamente Deixar aqui no RG351 Que é o nosso O nosso camarada de hoje Veja a nossa análise de hoje É desse aí Do RG351 Então o que acontece Ele roda o RetroArc Ele não roda mais Aqueles emuladores No formato OPK Do Open Gingux Ele deixou para trás A família RG351 Deixou essa opção para trás E roda agora exclusivamente O RetroArc Então todos os emuladores Que ele traz Nintendo 64 Ele tem Nintendo DS Se não me engano Tem Dreamcast Também tem Apareceu ali PSP Então ele trouxe Ele evoluiu muito É realmente Um portátil bem Mais robusto Em relação ao 350 Então eu estou muito Interessado em pegar ele Eu estou entre ele E o RGB10 Da Polkid Então como vocês vão ver Agora ele vai iniciar Um jogo Quando ele iniciar O jogo Essa front-end Ou seja O emulec Vai chamar o RetroArc Então a função Da front-end É essa Fazer a ponte Entre o arom Ali Trazer algumas informações Do jogo A capinha e tal E quando você Executa o jogo Ele chama O emulador em questão Nas outras famílias No RG350 Polkit Que é 90 Todos os outros Que a gente já viu Aqui no canal Ele vai chamar O emulador específico Do sistema No caso aqui Vocês viram Que ele já Chamou Ele executou o RetroArc Então o RetroArc É Vamos dizer assim Um emulador nativo Para todo A suite de emulação nativa Para todos os emuladores Do RG351 Então você não tem Emuladores separados Por exemplo No RG350 Você tem aquele O gambate Para executar De Game Boy Você tem o FBA Para jogar Jogos de Final Born Alpha O Mami For All Para jogar jogos de Mami Então Para cada dispositivo Você tem um emulador Específico Nesse aí Na família RG351 Não temos isso Temos só O RetroArc Como central de emulação Tá bom Então vamos dar Mais uma analisadinha Aqui Uma especificação Aqui Vamos dar mais Uma olhada Aqui Mais detalhada No RG351 Então pessoal Como a gente vai Analisar agora Vamos dar uma olhada Aqui no que é O RG351 Quais são as suas diferenças E tudo mais Vamos dar uma destrinchada Melhor aí Para a gente poder entender E eu também conheci Eu vi algumas informações Aqui que eu realmente Não conhecia Como foi no vídeo Do RG350 Da família RG350 Ele conta com outros dispositivos Por exemplo O RG280M Eu nem sabia Que tinha esse portátil Então vamos dar uma conhecida O que é o RG351P Ele tem esses modelos Aqui como Estou mostrando a vocês Uma espécie de lilás Um roxo Enfim Cada um vê de um jeito Eu estou vendo Um roxo Mais Sei lá Mais voltado Para o lilás Tem essa versão Preto fosco E essa versão Meio branca Meio prata Alguma coisa do tipo Então o RG351P É o verdadeiro sucessor Do RG350 Ele apresenta Uma série de melhorias Mudanças em nível De hardware e software Equipado com uma RockShip RK3326 E com 1GB de RAM Ele lida com praticamente Tudo o que o RG350 Fazia na perfeição Ao mesmo tempo Em que é capaz De lidar com Plataformas mais atuais Como o Nintendo 64 Dreamcast PSP E Nintendo DS Qualquer coisa Mais recente Que o Playstation 1 Tem um desempenho Desculpa Qualquer coisa Mais recente Que o Playstation 1 Está entre parênteses Bem como dispositivos Contemporâneos Como o Sega Saturn O desempenho Varia muito De jogo para jogo Então tem essa questão Assim como no RG350 E qualquer outro portátil Não dá para cravar Que ele vai rodar As pessoas Tem que Gente né As pessoas Quando eu digo Eu também Nós temos que ter a ideia De que A emulação O sistema de emulação Por melhor Mais perfeito Que seja É emulação Não é o sistema original Então você vai contar Com uma série de fatores Paralelos Para poder ter Um conjunto melhor Da coisa Então nem sempre Você ter um hardware De última geração Vai fazer com que A emulação Seja perfeita Justamente Por ainda não ter sido Desenvolvido Para o seu hardware Então às vezes Tem essa questão Emulação Como é que eu vou dizer Assim Desempenho perfeito Só no console Próprio Para o qual ele foi feito Porque o desenvolvedor Do jogo Pegou aquele console Pegou toda A suíte De desenvolvimento Que a empresa Passou E desenvolveu o jogo Para aquele hardware Para aquele console Então ele vai rodar Perfeito Naquele console Naquele dispositivo Então a emulação Ela vai tentar Chegar próximo disso Mas você tem Uma série de fatores Direcionais Que acabam Impedindo Às vezes De rodar legal Então isso varia De jogo para jogo Você pode ter O dispositivo Mais top de linha Do mercado Que é o determinado Jogos Que podem não Funcionar muito bem Então Tanto no RG350 Quanto no RG351 Nintendo 64 Dreamcast PSP DS E Playstation 1 Pode ter aí Uma variação De jogo para jogo Alguns jogos Podem rodar excelente Alguns outros jogos Podem dar uma travadinha Isso não tem Nada a ver Com o hardware É lógico Que influencia Quanto mais hardware Quanto mais memória Processador Quanto mais O hardware For top Melhor Mas não tem Necessariamente Ligação direta Com isso É mais a questão Do emulador Em si Então dito isso Vamos ver Aqui Ele executa O emulec Por padrão Que é um sistema Operacional Que usa o emulator Station Como a gente já viu Emulator Station Como front-end A gente viu No vídeo De introdução Roda Playstation 1 E tem uma firmware Personalizada Mudanças perceptíveis No emulador 351p Inclui a falta Da saída No caso A falta Da saída HDMI E um desenho De SD card único Para lidar Com o sistema operacional É Esse foi um fator Muito chato Parece que ele Ele só tem um cartão De memória Não tem dois Como era nos anteriores Na família anterior Do RG350 Você tinha um cartão De memória Para o sistema Para rodar lá O Open de Ingoods E você tinha um cartão De memória A parte Para colocar os seus jogos As suas ROMs Então isso fazia com que Evitasse determinados problemas Muita gente Às vezes apagava As ROMs Apagava alguma coisa Sem querer Mexendo lá E você tinha como recuperar Porque o seu sistema Estava intacto Você não alterava O boot Nem nada Do console Com o RG351 Isso não acontece Você só tem um cartão Para sistema E para Para botar as ROMs Então pode se corromper Você fica Sem jogar Vai ter que regravar A firmware E tal Chega a ser um Um problema Um problema Mas é meio chato Quem já acompanha A família Amber Que já está acostumado De ter duas entradas Para cartão de memória Mas isso não chega a ser Um fator decisivo Na questão da compra Agora A questão do HMI É uma questão muito chata Que você não tem mais A opção de saída Saída para a TV Então Isso deixou Muita gente chateada Faz falta Se às vezes ligar Até porque ele tem Uma resolução boa Você ligar ele na TV Para jogar Perdão Tem uma engasgada Aqui Eu vou falar um pouco rápido Você para ligar ele Na televisão Para jogar Seria uma questão interessante Para você ter Mais uma opção Enfim Ele tem Wi-Fi Como a gente está vendo aqui O RG351P É capaz de interagir Pela internet Ele tem um dispositivo De Wi-Fi integrado Até porque Como ele usa O Emulation Station Ele vai precisar Para baixar Algumas capinhas de jogos Algumas informações Dos emuladores Até próprio Atualizar os núcleos Do RetroArch O próprio RetroArch Quando sair algum tipo De atualização Você consegue fazer View Wi-Fi Tá Então É um ponto positivo Porque você Vai ter sempre Uma atualização Uma ou outra Do RetroArch Dos núcleos E tal É bacana E quando você Colocar suas ROM Os seus jogos Ele vai baixar As capinhas Os videozinhos De lá De introdução Conforme for o caso Então Isso facilita Bastante Para quem quer Uma coisa mais bonitinha Uma front-end Mais organizada Então ele tem Wi-Fi Sim Esse é o RG351P Que é o de entrada O RG351M Que é o de metal Que é o de alumínio A parte dele Aqui frontal Aqui O corpo dele Essa frontal Aqui dele É em alumínio Um acabamento É muito bonito Talvez seja O mais bonito De tudo Na minha opinião Esse preto fosco Também é muito bonito Mas eu ainda Prefiro o M É um upgrade Do RG351P O RG351P O RG351M Ele possui O invólucro De metal Alumínio No caso Que eu já comentei Aqui E um chip Wi-Fi integrado Sem fares Tal, 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 tal Então a diferença Básica Do RG351M Para o RG351P É só essa questão Do metal Do acabamento Aqui Os dispositivos Os direcionais Os analógicos Permanecem Na mesma posição Do RG351P Os botões Também Não mudam Nada Em matéria De hardware Em matéria De software Nada, nada A única diferença Do RG351P É muito confortável Nesses de No Super Arcade Emulator Por exemplo No Game Boy E nesse aqui Que tem uma construção Mais robusta Eu creio que isso aqui Seja uma espécie De uma madeira Não é madeira Original Deve ser algum tipo De compensado Sei lá O que é Ou um adesivo Vou dar uma lida Aqui para ver Se fala alguma coisa Vou ver se eu pego Um videozinho Agora também Para botar Para a gente ver De repente A construção Dos botões Seja melhor Seja mais confortável Como a gente Está vendo Aqui Ele tem Os botões De apoio Aqui atrás As entradas Para os cartões De memória Tem duas entradas Aqui Vamos dar uma conhecida Aqui nas especificações Tem essa versão Preta Aqui também Que lembra Até o Sup Sup1 Tem essa versão Preta E branca Aqui também Muito bonito Gostei Vamos dar uma analisada RG351V É a terceira Entrada na família RG351 Da Amberic Apresenta um número Substancial De alterações Em relação Ao 351M O design Mudou totalmente E agora Ele é orientado Verticalmente Isso significa Que os controles Estão situados Abaixo da tela Ao invés Das laterais O RG351V Tem uma tela De 640x480p E uma proporção De 4.3 Isso permite Que ele controle Melhor Uma variedade De consoles Retro Então Os outros dispositivos Tanto o RG350 M E o RG350p Não RG350p E o RG350 Puro Eles tem uma resolução De 480x320 O RG350M Que é aquele de metal Também tem uma resolução alta De 640x480p Na família RG351 Os dois primeiros RG351p E RG351m Tem uma resolução Entre aspas Baixa De 480x320p Também O que vai ter Uma resolução alta É justamente Esse modelo Aqui RG351V Que tem Esse design Que é meio amadeirado E tem essas outras Duas opções Então ele tem Uma resolução De 640x480p E uma proporção De tela De 4.3 Isso influencia Em um console Ou outro Um jogo Ou outro Porque traz Uma resolução Melhor Obviamente Você vai ter Mais nitidez Na tela Mais detalhes De pixel E uma disposição Na tela De 4.3 Então ele consegue Aproveitar melhor As bordas A tela Coisa que Nos outros Consoles Nos outros Consoles Na família Isso não acontece Mas também Não é nada Que vai te impedir De jogar É só uma melhoria Eu acho que eles Fizeram isso Até porque Ele é verticalizado Então ele precisa Compensar essa borda Aqui Ele tem muita borda Também Aqui A gente tem a mania De olhar A tela Como um todo E não é Isso aqui tudo É borda Olha aqui a borda Né Dan Bernick Aqui O logo E tal Então eles fizeram Essa melhoria Na tela E na proporção Talvez Para compensar Isso Tá Ele possui Um único Analógico Isso aqui Também é um fator A ser considerado Ele só tem Esse analógico Não tem dois Também Eu acho que nem Ficaria legal Para jogar Tá Ele voltou Com o cartão Duplo Como a gente Viu ali Na lateral Ele tem Entrada Para dois Cartões De memória Agora Diferente Do RG351M Que só tem Um cartão Esse aqui Agora tem Uma entrada Para dois Cartões Tá Bom Tem três Cores Preta Semi Transparente Padrão E cinza Fosco E uma cor Incomum De textura De madeira É a cor Dele Ele não é De madeira Não Tá Gente Mas vamos Dar uma Consultada Aqui Deixa eu ficar curioso Para ver Esse console Pessoal Um pequeno Video de análise Como eu estava imaginando Ele não é de madeira Ele é de plástico Uma textura bem interessante Mas é um Na cor amadeirada Então ele é bem bonito Pelo que eu andei vendo É bem robusto A gente vai dar uma Uma conferida E tem os botões de apoio Atrás Que isso facilita bastante O volume Fica na lateral Como a gente viu Na especificação Ele tem entrada Para dois cartões de memória Então isso facilita bastante Eu acho que facilita mais A questão de você tirar E colocar jogos As ROMs e tal E não se corromper Qualquer coisa Que é o que mais A gente faz É colocar e tirar jogo Não vai corromper O sistema Você tem uma flexibilidade maior E com algumas firmware Modificadas Você nem precisa mais Ficar tirando o cartão Você coloca ele No modo USB Liga no PC Ele já identifica Dá para fazer isso No RG280 V e no RG350 Não sei Nas outras Eu ainda vou testar Mas ele é bem interessante É uma versão Sei lá Estranha Estranha Incomum Vamos dizer assim Mas olha lá A traseira dele Uma coisa meio amadeirada Não deixa de ser interessante Curiosa Vamos dizer assim É um console Bem diferente De tudo aquilo Que a gente já viu Uma versão amadeirada Traz uma robustez Robustez Parece que é uma coisa Mais sólida Não sei Eu não sei explicar Embora eu não tenha curtido Não curta muito Esse estilo de jogatina Vertical Eu ainda Acho ele um portátil Interessante Então É isso Está ele aí funcionando Ele é bem bonito A tela A tela é padrão Eu acho que Para todos esses portáteis É uma IPS De muito boa qualidade A Ambernic Sempre fazendo Portatas premium A gente pode dizer assim Ele tem um sistema Muito interessante Ele entrou no modo Standby A front-end É linda É o Emuelec É o mesmo sistema Que roda no RG351MP É a mesma coisa Só com esse design Diferenciado Meio amadeirado Tudo mais Tá bom Então vamos terminar De fazer umas análises Aqui Vamos terminar De ler as especificações Então por último Aqui tá pessoal A gente tem o RG351MP Que é uma Vamos dizer assim Um híbrido Entre a versão RG351M Obviamente RG351P Tá Ele diz aqui É a quarta E presumivelmente A última interação De portátil Da família RG351 Né Porque já está vindo Já chegou Na verdade A quarta geração Da Ambernic Que é o RG552 Então esse é o último Aí da família Da linha RG351 A ser lançado Né Então ele traz Todos os recursos Mais populares Dos anteriores Né Da família RG351 É Uma unidade Mais coesa Apresentando uma tela De 4.3 De design Lá Que é a mesma coisa Desse amadeirado Que a gente viu Né Cartão SD duplo E o corpo de metal Então ele Meio que trouxe Tudo Tudo que foi de update De todos eles E colocou nesse portátil Aí Consequentemente Ele é o mais caro De todos Né Porque ele tem Uma resolução boa Uma proporção De tela de 4.3 Também que é boa Corpo de metal Então tudo aquilo De bom Que foi surgindo Nas gerações Eles Meio que fizeram Um pacotão E colocaram No RG351 MP Né Incrivelmente Por incrível que pareça Como eles mesmo Dizem aqui Surpreendentemente Essa versão Não tem Wi-Fi Embutido Você precisa De um adaptadorzinho Lá Colocá-la Na OTG Para poder funcionar O Wi-Fi Então Não dá para entender Por que Eles fizeram Todas Trouxeram Todas as melhorias Individuais Dos portátiles Anteriores Colocaram No robusto Corpo de metal Tela Top E não Botaram Wi-Fi Então Você não Vai conseguir Num primeiro Momento Usar O MUL Aquele Para atualizar Atualizar O retroar Tudo mais Você vai Precisar De um adaptadorzinho OTG Para Wi-Fi Que não é Muito caro Mas Não deixa De ser Um custo E o precinho Dele Não é nada Barato Ele deveria Trazer Sim Um chip Wi-Fi Integrado Parece Que eles Sempre Deixam Desejar Em alguma Coisa Bota Wi-Fi A proporção De tela Bota A proporção De tela Reduz A resolução Não sei De que E assim Vai Já que Poxa Não seria Um preço Tão alto Assim Colocar Um adaptador De Wi-Fi Creio Eu Posso Estar Falando Besteira Mas Enfim Não tem Wi-Fi URG 351MP Aqui Tem uma Tabela De especificações Rápida Vamos Dar Uma Analisada Aqui Desde O primeiro Modelo Que é URG 300 128 De memória RAM Tela De 3 O primeiro A tela De 320 Por 240 Proporção De tela 3.2 De Polegadas 512 De memória RAM E 1GB Dual Core O RG 350M 1GB Dual Core Também 512 Também De RAM 3.5 Polegadas Proporção 3.2 Só Que Uma Resolução Maior 640 Por 480 O RG 350P Que É O Que Eu Tenho Aqui Dual Core 1GHz 512 De RAM 3.5 Polegadas 320 Por 240 Numa Proporção 3.2 O RG 280M 1GB Dual Core 512 De RAM 2.8 Polegadas 320 Por 480 Numa Proporção 3.2 E Aí Vai E os Demais RG 280V Deixar Um Tempo Para Vocês Poderem Analisar RG 351P Que Já É Nova Família Né Aí Já É Quad Core 1GB DDR3 De RAM A Tela De 3.5 320 Por 480 Uma Proporção 3.2 RG 351M RG 351V E RG 300X Eu Pulei Aqui O RG 350X RG 300X Vamos Ver Se Eu Volto Aqui Para A gente Dar Uma Analisada Nele Eu Não Vi Esse Portátil Não Pelo Menos Não Me Lembro E Por Final Aqui Por Fim O RG 351MP Quad Core 1.5 Ele É O Melhor De Todos Traz Até Uma Melhor Em Função Dos Outros 1GB DDR3 640 480 3 Polegadas E Meio De Tela 4.3 De Proporção Mas Meu Querido Não Tem Wi-Fi Deixa Eu Ver Se Eu Acho Esse Aqui O RG 300X Que A Gente Não Comentou Sobre Ele Agora Que Game Boy Micro Agora Que Eu Tava Tava Vendo Aqui Tá Então Quem Quiser Mais Informações Dele Tá Lá No No Víde Do RG 350 Primeiro Víde Que Eu Fiz Da Família RG 350 Então Com Isso A Gente Encerra A Análise Do RG 351 Da Família RG 351 Que Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Pretendo Pegar Ou Ele Ou O Polkid RGB 10 Da Própria Polkid Tô Nessa Linha De Nessa Indecisão Ainda Não Decidi Por Qual Pegar Tô Vendo Algumas Análises Mas Compartilha Critica Enfim Fiquem A Vontade Para Poder Se Expressar Que O Canal É Nosso Ele É Feito Com Muito Carinho Para Vocês Beleza Pessoal Fiquem Com Deus Um Abraço Até A Próxima E Fui